Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar o passo a passo de como gerar um código QR Code para receber pagamentos por PIX no Banco PAN. Você que tem uma loja, tem um comércio aí e precisa receber dos seus clientes por PIX, um modo bem simples, bem prático é por QR Code. Para você gerar um QR Code e depois se você quiser imprimir esse QR Code, o cliente vai lá e faz o pagamento usando o celular. Então você pode gerar o seu QR Code e depois você imprime ou pode compartilhar o QR Code nas redes sociais, por exemplo, mandar para alguém por mensagem no WhatsApp, enfim, eu vou explicar aqui o passo a passo de como você gerar o QR Code e salvar ele e depois imprimir ou compartilhar ele nas redes sociais. Então você vai abrir aí o aplicativo do Banco PAN, vai acessar a sua conta, deixa eu abrir o app do PAN aqui, vamos lá. Ok pessoal, abri aqui o aplicativo do Banco PAN, está aqui a página inicial, estou na minha conta e para mim gerar o PIX QR Code para receber pagamentos por PIX dos meus clientes. Aqui na página inicial do aplicativo você vai selecionar essa opção aqui, conta aqui embaixo, você vai clicar aqui em conta e vai abrir essas opções aqui, aí você vai selecionar PIX, você clica aqui em PIX, vai abrir essa página, você vai arrastar para o lado aí e vai selecionar essa opção aqui, cobrar alguém ou compartilhar meu QR Code. No caso aqui, seleciona essa aqui que é mais prática, compartilhar meu QR Code, você clica aqui e vai aparecer as suas chaves aí de QR Code, você seleciona aí as chaves ou seleciona a chave, melhor dizendo, você vai clicar sobre alguma dessas chaves e continuar, você clica em continuar e pronto, apareceu aí o código, o QR Code, o cliente vai lá com o celular e faz a leitura, no caso aí você salvando esse QR Code, tira um print, enfim. Aí para compartilhar, como que você vai fazer? Você seleciona aqui, compartilhar e envia para o seu cliente. Ou apenas pode tirar o print aí e depois imprimir o papel, o cliente vai lá com o celular e faz o pagamento. Então, faz desse jeito que você gera um QR Code e recebe pagamentos dos clientes aqui no Banco PAN, direto na sua conta. Dica simples e rápida aí para quem não sabia. Mas se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou, deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um abraço e até a próxima. Fui!